O que eu vou contar agora já faz um tempinho que aconteceu comigo e realmente eu não consigo entender porquê, mas eu vou contar pra vocês. Como de costume eu saia de casa às seis da manhã pra faculdade e de lá direto pro trabalho. Uma rotina muito cansativa, chegava em casa meia noite e meia por aí, chegava totalmente morto. Às vezes nem trocava de roupa porque acordava muito tarde e saia com a mesma roupa do outro dia. Poderia contar mais sobre a minha vida, mas essa não é a questão. Estou aqui pra contar uma coisa que preciso desabafar com vocês. Nessa minha rotina diária voltando pra casa, era umas meia noite e pouco. E no caminho de casa tinha um parquinho abandonado, onde moradores e viciados se apoderaram do lugar. Ainda lembro desse parquinho, eu brincava muito, mas fazer o que né? Nessa noite avistei uma pequena mochila de uma criança. Era totalmente rosa. Muito limpa e cuidada para ser de um morador de rua. Sabia que alguém havia deixado cair nesse horário. Então eu fui pegar, tentar ver se tinha algum documento pra poder devolvê-la. Mas não achei nada. Então decidi levar pra casa, porque chegaram os moradores de rua pedindo ajuda e dizendo que a mochila era de uma menina que andava sozinha poucas horas atrás da minha chegada. Então cheguei em casa. E como de costume era tão tarde que estava tudo apagado. Entrei devagar pro meu quarto. E comecei a procurar direito. Na mochila encontrei uma foto de uma família e é claro que essa menininha estava lá. Aparentava ter sete anos, junto com seus pais. Nada demais por enquanto. Também achei um caderno, uma espécie de diário. Tinha vários desenhos, aparentemente era da criança. Mas conforme fui ler, fiquei assustado. Então, se você tem algum trauma de histórias assustadoras ou algo assim, recomendo você parar de assistir. Aviso dado, então vamos continuar. No total são onze páginas, contando uma pequena história da criança. Vamos ler. Página 1 Ela é Lisa. É minha amiga. Minha mãe e meu pai não conseguem ver ela. Então dizem que é minha amiga imaginária. Lisa é uma linda amiga. Página 2 Hoje tentava plantar uma flor no quintal. Tentei plantar na caixa de areia, mas Lisa disse que seu pai estava aí descansando. Então plantei no vaso. Página 3 Lisa estava comigo na escola hoje e levei para que conheça a todos. Mas a senhorita Monroe ficou brava porque não conseguia ver ela. Lisa ficou triste, então escondeu o apogador da lousa. Página 4 Ontem foi meu aniversário. Mamãe comprou pizza, mas ninguém veio. Lisa disse que as pessoas vieram apenas para deixar os presentes. Ganhei três Barbies, alguns sapatos e cinco dólares. Então Lisa e eu brincamos de Barbies. Página 5 A senhorita Monroe não veio à escola hoje. A nossa substituta se chama Digman. Ela é bonita e legal e nos deixa fazer lanche da tarde. Adoraria que ela sempre fosse nossa professora. Página 6 Hoje Jonathan Parker roubou meus lápis de cor. A senhorita Digman não conseguiu encontrar, então fez com que ele me desse os lápis de cor. Lisa veio para a escola também, mas a senhorita Digman não conseguiu ver ela. Ela disse que acredita que Lisa seja real. Página 7 Ontem Lisa e eu saímos para caminhar até a lua sair. Papai ficou muito bravo. E disse que Lisa era estúpida e falsa. E ela desapareceu. Hoje Lisa não veio para a escola, mas a senhorita Digman disse que a professora Monroe não irá voltar. Página 8 Papai esteve no trabalho todo dia ontem. Ele não veio para casa jantar. Hoje ainda está no trabalho. Mamãe fez pudim para o almoço. É meu pudim favorito. Página 9 Saudades da Lisa Papai está realmente ocupado no trabalho. Não veio em casa no fim de semana. Mamãe está brava com ele. Vou escrever uma carta para Lisa. Página 10 Querida Lisa, sinto sua falta. Por favor, volta. Me desculpa se papai foi muito grosseiro contigo. Você é minha melhor amiga. Página 11 Lisa voltou ontem. Ela se desculpou por me deixar. E disse que meu pai nunca voltará do trabalho. Lisa, disse que a professora Monroe está descansando igual ao seu pai. Espero que acordem logo. Nesse momento, senti um vento frio entrando pela minha janela. Junto com uma sensação de medo. E rapidamente, fechei esse diário. Mas na hora de guardar, meu celular tocou. Já era três da manhã. O que é estranho, porque todos que eu conheço já estavam dormindo. Então, resolvi atender. Alô? 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 Quem fala? E assim finalizou a ligação. Fiquei congelado. Não consegui me mexer e senti algo atrás de mim. Um respiro frio. Mas quente ao mesmo tempo. Uma risada bem calma de uma criança. Então, olhei para trás. Nessa mesma madrugada, saí de casa correndo para o parquinho. Onde joguei a mochila sem pensar duas vezes. No mesmo lugar onde a encontrei. Tudo isso aconteceu há dois anos. E cada vez que vejo meus primos pequenos fazendo esse tipo de desenho, sinto como se Lisa estivesse em todo lugar. Talvez seja loucura minha, mas esses desenhos de crianças agora me deixam um pouco com medo. A propósito. Toda criança gosta de desenhar. Se eu fosse você, prestaria mais atenção com os desenhos que eles fazem. Não querendo te assustar, mas Lisa... Pode ser amigo de qualquer um. E esse foi mais um vídeo da série. Se gostou e deseja mais vídeos assim de terror, vou admitir que essa foi fraquinha. Mas tem várias outras pesadas. Então se quiser continuar com a série, já deixa o seu like e comenta a hashtag não tenham medo. Assim vou saber os corajosos que adoram terror. Agora vamos mandar abraços para Mark Gamer. E eu vou ficando por aqui. Se quiser trocar uma ideia comigo, meu Facebook e grupo do Zap estão na descrição. E por último, e mais importante... Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos